Ping-Pong! Clique aqui para se inscrever! Rápido, rápido! Cava, cava! Sica e sica! Pum, pum! Rápido, rápido! Grande, forte, poderosa, nada é pesado pra mim! Escave um pouco, cave, cave, cave e levante! Yo ho ho! Cava, cava! Sica e sica! Pum, pum! Rápido, rápido! Cava, cava! Sica e sica! Pum, pum! Rápido, rápido! Vrum! 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 Vamos lá! As rodas desse ônibus vão girar! Vão girar, vão girar! As rodas desse ônibus vão girar por todo lugar As rodas desse ônibus vão girar As rodas desse ônibus vão girar どado lugar As rodas desse ônibus vão girar As rodas desse ônibus vão frear As rodas desse ônibus Bim, bim, vrum, 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 vrum As rodas desse ônibus vão girar Vão girar, vão girar As rodas desse ônibus vão girar Por todo lugar Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove e dez Vou girar, girar, girar Carro de bombeiro chegou, som, som, som e som Carro de bombeiro chegou, som, som, som e som Carro de bombeiro Rápido, rápido, carro de bombeiro Rápido, rápido, carro de bombeiro Rápido, tô chegando Carro de bombeiro, jim, 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 jim Rápido, rápido, suba a escada Rápido, rápido, suba a escada Rápido, rápido, suba a escada Jim, 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 jim Rápido, rápido, jogue a água Rápido, rápido, jogue a água Rápido, rápido, jogue a água Din, 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 din Carro de bombeiro Carro de bombeiro chegou Zum, 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 zum Carro de bombeiro chegou Zum, 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 zum Zum, 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 zum Carro de bombeiro Zum, 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 zum Vai, vai Vamos lá Coloque o cinto sempre antes de dirigir Abra um caminho pro pequenino veloz que vem Vrum, 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 vrum Vrum, vrum, pequenino Vrum, 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 vrum Vrum, vrum, pequenino Zum, 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 zum Vai, vai Zum, zum, zum Vamos lá Pela estrada esburacada Vai e vem pela colina Pra direita, pra esquerda Dirigir é tão legal Vrum, 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 vrum Vrum, vrum, pequenino 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 Zum, zum, zum Nós somos o esquadrão dos super caminhões Escavadeira Trator Betoneira Vamos lá Deixa um trabalho pesado com a gente Porque somos super fortes Escavadeira Eu sou um grande escavador Trator Eu empurro tudo Betoneira Eu misturo o cimento O esquadrão dos super caminhões Nós somos o esquadrão dos super caminhões Caminhão caçamba Guindaste Rolo compressor Vamos lá Deixa um trabalho pesado com a gente Porque somos super fortes Caminhão caçamba Eu carrego tudo Guindaste Eu ergo tudo Alto, alto, alto Rolo compressor Nivelo todo o terreno O esquadrão dos super caminhões Somos o esquadrão dos super caminhões Uma emergência, uma emergência Vamos lá Iô, 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 carro de polícia Corre pro resgate ao precisarmos Lá vem ele Alto, você está preso Iô, iô, valentão Carro de polícia Iô, 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 iê Iô, 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 oi Iô, 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 o carro de polícia Corre pro resgate ao precisarmos Lá vem ele Não chore, vamos pra casa Iô, iô, que gentil Carro de polícia Iô, 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 iê Tá seguro! Chita, Chita! Vai, vai! Cante a Chita? Cante a Chita? Sou a chita e vivo na savana Chita, chita, vai, vai, chita, chita, vai, vai Chita, chita, vai, 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 legal Posso acelerar e posso saltar Chita, chita, vai, vai, chita, chita, vai, 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 legal Pintas pretas, unhas longas, longa gauda Fashionista Sou a chita, mamãe cuidadosa Chita, chita, vai, vai, chita, chita, vai, vai, chita, chita, vai, 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 legal Vem escalar pra tudo enxergar Chita, chita, vai, vai, chita, chita, vai, vai, chita, chita, vai, vai, legal Chita, chita, vai, vai, chita, chita, vai, vai, chita, chita, vai, 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 vai Papai! Mamãe! Irmão! Irmã! E eu sou o bebê! Divertida a família, vrum, vrum Papai está dirigindo, dirigindo pro trabalho Vrum, vrum, bip, bip, vrum, vrum, bip Mamãe está dirigindo, dirigindo pra piscina Vrum, vrum, tibum, vrum, vrum, tibum Irmão está dirigindo, dirigindo pro zoológico Vrum, vrum, ic, ic, vrum, vrum, ic A família, vrum, vrum Irmão está dirigindo, dirigindo pra escola Vrum, vrum, abc, vrum, vrum, abc A bebê está dirigindo, dirigindo pro parque Vrum, vrum, ha, ha, vrum, vrum, ha, ha Carros felizes, uma feliz família Somos a família, vrum, vrum Dubi, dubi, bã Ônibus coloridos Dubi, dubi, dubá Vamos lá! Ônibus vermelho, onde está? Rosa vermelha, cereja vermelha, massa vermelha Eu estou bem aqui, como vai você? Ônibus azul, onde está? Céu azul, mar azul, baleia azul Eu estou bem aqui, como vai você? Ônibus amarelo, onde está? São amarelo, chameu amarelo, bato amarelo Eu estou bem aqui, como vai você? Ônibus branco, onde está? Nuvem branca, leite branco, homem de neve branco Eu estou bem aqui, como vai você? Todo mundo agora! Vermelho, azul, amarelo e branco Cores por todo lugar Vermelho, azul, amarelo e branco São tão lindas de se olhar São sim! Ônibus verde, onde está? Sapo verde, árvore verde, goblin verde Eu estou bem aqui, como vai você? Ônibus laranja, onde está? Cenoura laranja, abóbora laranja A pôr do sol laranja Eu estou bem aqui, como vai você? Ônibus roxo, onde está? Uva roxa, vestido roxo Flores roxas Eu estou bem aqui, como vai você? Ônibus rosa, onde está? Pirulito rosa, balão rosa Pink pong rosa Eu estou bem aqui Vamos lá! Verde e laranja Roxo e rosa Corres por todo lugar Corres por todo lugar Corres por todo lugar Verde e laranja Roxo e rosa São tão lindas de se olhar São sim! São tão lindas de se olhar As corres! Suba no ônibus Vamos passear Suba no ônibus Vamos lá! As rodas do ônibus Giram e giram Giram e giram Giram e giram As rodas do ônibus Giram e giram Pela cidade Os parabrisas do ônibus Limpam, limpam Limpam, limpam Limpam, limpam As parabrisas do ônibus Limpam, limpam Pela cidade Suba no ônibus Vamos passear Suba no ônibus Vamos lá! A buzina faz bi-bi-bi Bij-bi-bi A buzina faz bi-bi-bi Pela cidade Os faróis do ônibus Piscam, piscam Piscam, piscam, piscam Os faróis do ônibus Piscam, piscam Pela cidade As posturas do ônibus Sobem e descem Sobem e descem Solam e descem As posturas do ônibus Sobem e descem Pela cidade Suba no ônibus Vamos atravessar! Vamos! Vai! Sempre que for atravessar a rua Tem que olhar para os sinais Vermelho é pare Pare! Amarelo é atenção Atenção! Vermelho é pare Pare! No verde você pode ir Sempre que for atravessar a rua Você deve olhar os arros Olhe bem, esquerda e direita Olhe bem, esquerda e direita Espere pelo sinal verde Agora sim! Vamos lá! Rola, rola, quebra, quebra, forte, tratorzinho Rola, rola, quebra, quebra, com toda força Cava, escava, empurra, escava Super força! Braços de ferros poderosos Rola, rola, quebra, 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 forte, tratorzinho Rola, rola, quebra, quebra, com toda força Cava, cava, cavi, escava Super força! Com minha garra eu quebro ferro Dan, 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 dan Rola, rola, quebra, quebra, forte, tratorzinho Rola, rola, quebra, quebra, forte, tratorzinho Bebê tubarão Mamãe, tubarão Papai, tubarão Vovó, tubarão Vovó, tubarão Vou caçar Vou caçar Vou caçar Paje, paje Paje, paje Paje, paje Sons e salvos Sons e salvos Sons e salvos É o fim Dudududududu é o fim Dudududududu é o fim Dudududududu é o fim Se segure tchutchu Sacudindo o bip Se segure tchutchu Sacudindo o bip Vai, vai, vai Bip, caminhãozão Vamos, vamos carregar Leva, leva, rapidinho Vai, vai, caminhãozão Vai, vai, caçamba, betoneira De mudança, de limpeza De correio, de sorvete Vai pra todo lugar Caminhão vermelho Trum, trum, vai, vai, vai Caminhão amarelo Trum, trum, vai, vai, vai Caminhão azul Trum, trum, vai, vai, vai Caminhão verdinho Trum, trum, vai, vai, vai Não pode bip, bip, continue tchutchu Aí vou eu Bip, caminhãozão Vamos, vamos carregar Leva, leva, rapidinho Vai, vai, caminhãozão Vai, vai, caça, va, betoneira De mudança, de limpeza De correio, de sorvete Vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Vai pra todo lugar Hey yo, te amo Minha família Hey yo, te amo Minha família Sou um pinguizinho Me chame de Tic Essa é a mamãe E esse é o papai Mamãe botou um ovo E eu nasci Papai Cuidou muito de mim Hey yo, te amo Minha família Hey yo, bebê Te amo Sou um bebê canguru Me chamo Joey Essa é a mamãe E esse é o papai Mamãe me colocou Na bolsinha dela Uma pervilha pequenina Eu era Hey yo, te amo Minha família Hey yo, bebê Te amo Sou um cinho Polar Me chame de can Essa é a mamãe E esse é meu irmão Estamos com fome Vamos caçar Não sei Caçar E nadar Também Hey yo, te amo Minha família Eu, bebê Te amo Hey, hey, hey Hey, hey, hey Vamos ir zoom, zoom, zoom Zoom por todo lugar Vamos ir vrum, vrum, vrum Vrum e nunca parar Vamos nos divertir E acelerar Acelere o máximo Até o final Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vamos lá Zoom, zoom Hey, hey, hey Hey, hey, hey Vamos ir zoom, zoom, zoom Zoom por todo lugar Vamos ir vrum, vrum, vrum Vrum, vrum e nunca parar Vamos nos divertir E pular agora Pule o mais alto que puder Hey, hey, hey Até o final Vai, vai, vai Nunca mais que espalhe Hey! Hora de lavar o carro Hora de lavar o carro Esprega bolhas, bolhas Aqui, ali, aqui, ali Lá, 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 lá Divertido Bolhas por todo lugar Eu, você e a galera Eu, você e a galera Todos juntos Trabalhando juntos pra limpar Vamos lá! Louva as duas mãos Cima e embaixo E girando E girando Olha em volta É tão claro E brilhoso E brilhoso Estrega bolhas, bolhas Aqui, ali, aqui, ali Lá, 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 lá Divertido Bolhas por todo lugar Eu, você e a galera Todos juntos Trabalhando juntos pra limpar Vamos lá! Louva as duas mãos Em cima e embaixo E girando E girando Olha em volta É tão claro E brilhoso Um pequeno bulhão Que eu sou Essa é minha asa E o bico está aqui Quando eu esquento Sai vapor Então me vire E eu vou servir Um pequeno bulhão Que eu sou Essa é minha asa E o bico está aqui Quando eu esquento Sai vapor Então me vire E eu vou servir O leão é o rei da savana Olha as mandíbulas e dentes Olha as mandíbulas e dentes Quando os animais Olham pra ele Correm, correm sem parar O leão é o rei da savana Olha o seu rabo e julga Quando anda pela savana Majestoso é o caminhar C-A-U-D-A Mexe, mexe, mexe a calda C-A-U-D-A Mexe, mexe, mexe Enrolada, enrolada, enrolada Quem tem? O porco e o lagarto E com listras E com listras E com listras Quem tem? A zebra e o tigre tem Calda longa Bem longa Bem longa Quem tem? O rato e o macaco Tem? Calda curta Bem curta Bem curta Quem tem? Coelho e o urso Tem? Jumim! C-A-U-D-A Mexe, mexe, mexe a calda C-A-U-D-A Mexe, mexe, mexe Muito pelo, muito pelo Muito pelo Quem tem? Esquilo e guaxi Tem? E a calda achatada Quem é que tem? A lenha e a lagosta Tem? Uh! Vamos lá! Um incêndio, um incêndio Ajude-nos, bombeiros Leve o ferido para o hospital Ambulância Leve o ladrão para a delegacia Polícia Tamos corajosos Vamos lá! Muito lixo Vamos limpar Coletor Entregar encomendas Vai caminhão de entrega Se o carro quebrou Melhor chamar Alguém tá de carros Corajosos Um nove zero Qual a emergência? Não corro, tá pegando fogo Mobilizar Vive virando a direita Vive virando a esquerda Lá vai o carro de bombeiros O carro de bombeiros Vai apagar o fogo Capacete Aqui Mangueira Prontos para ir É! Will, will, be Will, will, be Will, will, be Vamos lá! Vamos lá! Um nove zero Qual é a emergência? No corro! Meu amigo precisa de ajuda Mobilizar! Vive virando a direita Vive virando a esquerda Vai o carro de bombeiros O carro de bombeiros Vai salvar o nosso amigo Pirine Aqui Escada Prontos para ir É! Will, will, be Will, will, be Will, will, be Vamos lá! Isso é um bom brinco! Will, will, be Will, will, be Will, will, be Vamos lá! É! Sou o ônibus tubarão O ônibus tubarão vai rodar Vai rodar Vai rodar O ônibus tubarão vai rodar Por todo o mar Os peixinhos fazem clube, 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 clube Os peixinhos fazem clube, clube Por todo o mar A água é vinda, vai pra lá e pra cá Pra lá e pra cá Pra lá e pra cá A água é vinda, vai pra lá e pra cá Por todo o mar A concha vai abrir e fechar, abrir e fechar, abrir e fechar A concha vai abrir e fechar por todo o mar É um tubarão de verdade! Beber tubarão faz du 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 Zazazizizizu zuzuzu Zazazizizizu zoológico Zazazizizizu zuzuzu Zazazizizizu zoológico Zazazizizizu zoológico Indo ver um elefante no zoológico Mexe, mexe, mexe sua tromba Ha, 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 ha Indo ver um canguru no zoológico Leva um filhotinho na sua bolsa Ho, 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 ho Indo ver um pavão no zoológico Anda, anda, anda e faz pose Ha, 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 ha Indo ver um golfinho no zoológico Pula, pula, pula no ar Ho, 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 ho Zazazizizizu zuzuzu Zazazizizizu zoológico Zazazizizizu zuzuzu Zazazizizizu zuzuzu Vamos lá Indo ver um pinguim no zoológico Dança, dança, dança e agita Ha, 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 ha Indo ver um gamba no zoológico Faz um pum, opa, desculpa Ho, 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 ho Indo ver uma girafa no zoológico Estica, estica o pescoço Ha, 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 ha O rinoceronte no zoológico Bufa, bufa, bufa E assopra Ho, 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 ho Zoológico Vá! 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 Vamo lá! Vá! 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 Dia, dia, brilhante dia, bom dia, é hora de acordar Quando o sol brilhante levanta, dia, dia, já é dia Com um belo sorriso no rosto, dia, dia, já é dia Pássaros, peão, olá, acorda, as abelhas, um bem, olá, levanta Então todo mundo diz olá Dia, dia, já é dia Dia, dia, bom dia, 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 feliz dia Dia, dia, brilhante dia, bom dia, é hora de acordar Vamos lá! Um pato na fazenda faz Quá, quá, quá Um burro na fazenda faz A vaca na fazenda faz Quá, quá, quá Vamos lá! A cobra na floresta faz Um papagaio na floresta faz Um tinguir na floresta faz A coruja à noite faz Um gato selvagem faz Um lobo na floresta faz Um lobo na floresta faz Olá, oi, oi, oi Olá, oi Ou, oi, oi! I, oi, oi! Oi, oi, oi! Amigos da Pinfon! Oi, oi! Bom, 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 bom ver vocês Como vai? Olá, olá Pra você e você Oi, vai! Vai! Find foundation! Inform, yeah! Find foundation! Curtir! Vamos vira brincar com o Pinfon! Privado! Oi, oi! Oi, oi! Oi, oi! Olá, olá, Pinfom Olá, olá, Pinfom Oi, 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 amigos da Pinfom Bom, 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 bom ver vocês Olá, olá, pra você e você Vai, vai, Pinfom Curti-se! Venha brincar com o Pinfom Olá, olá, Pinfom Oi, oi, uau, 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 uau Ih, ih, ih Lá na floresta onde ninguém entrou A hora do gorila lav anepa chegou Ele esfrega, esfrega aqui e esfrega, esfrega ali E as roupas ele lavou Bum, bate, bum, bum, mugi, mugi, bum Bum, bate, bum, bum, mugi, mugi, bum Bum, bate, bum, bum, mugi, mugi, bum E as roupas ele lavou Lá na floresta onde ninguém entrou A hora da cobrinha lava a roupa chegou Ela esfrega, esfrega aqui e esfrega ali E as roupas ele lavou Bum, bate, bum, bum, mugi, mugi, bum Bum, bate, bum, bum, mugi, mugi, bum Bum, bate, bum, bum, mugi, mugi, bum E as roupas ele lavou Cantem Bum, bate, bum, bum Bum, bate, bum, bum Cantem Bum, bate, bum, babu Bum, bate, bum, babu Lá na floresta onde ninguém entrou A hora do crocodilo lava a roupa chegou Ele esfrega, esfrega aqui, esfrega, esfrega ali E as roupas ele lavou Bumbadibumbum, ugui-muqui-bu Bumbadibumbum, ugui-muqui-bu Bumbadibumbum, ugui-muqui-bu E as roupas ele lavou T-Rex, Tiranossauro Rex O melhor dos caçadores Tiranossauro Rex Quem vai ser minha presa? Veja os meus dentes e minha mandíbula Nada jamais fugirá de mim Tiranossauro Rex O melhor dos caçadores Tiranossauro Rex Quem vai ser minha presa? Os meus olhos e meu nariz são poderosos Nada fugirá de mim Terde trupulentos dentes? T-Rex Terde tamanho imenso? T-Rex Terde terrível dinossauro? T-Rex 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 Oh, 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 o T-Rex T-Rex O melhor dos caçadores Quem vai ser minha presa Ouça o meu rugido Ouça os meus passos Nada jamais fugirá de mim Nada consegue Fugir de mim Pimfong, te amo, amo Eu te amo Foi bom, bom te conhecer Meu amigo Pimfong Te vejo, vejo na próxima Meu amigo Pimfong Todo mundo, todo dia com Pimfong Ip-Ip-Ip, amigos felizes Oh yeah! Lá-lá-lá-lá Lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá Acende pros seus amigos Pra direita, pra esquerda Lá, 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 chá, lá, 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 chá, lá, lá Pim Fon te amo, amo Vamos lá! Lá, 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 chá, lá, 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 chá, lá, lá Sine pros seus amigos Pra direita, pra esquerda Lá, 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 chá, lá, 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 chá, lá, lá Pim Fon te amo, amo Até mais! É bom! Pinguins, atenção! Pinguins, comecem! Já viu um pinguim dançando por aqui Olhe bem pra mim, pois eu sou um pinguim Pinguins, atenção! Pinguins, comecem! Nadadeira direita! Já viu um pinguim dançando por aqui Olhe bem pra mim, pois eu sou um pinguim Pinguins, atenção! Pinguins, comecem! Nadadeira direita! Já viu um pinguim dançando por aqui Olhe bem pra mim, pois eu sou um pinguim Pinguins, atenção! Pinguins, comecem! Nadadeira direita! Nadadeira esquerda! Pé direito! Já viu um pinguim dançando por aqui Olhe bem pra mim, pois eu sou um pinguim Pinguins, atenção! Pinguins, comecem! Nadadeira direita! Nadadeira esquerda! Pé direito! Pé esquerdo! Já viu um pinguim dançando por aqui? Olhe bem pra mim, pois é só um pinguim Pinguins, atenção! Pinguins, comecem! Nadadeira direita! Nadadeira esquerda! Pé direito! Pé esquerdo! Balança a cabeça! Já viu um pinguim dançando por aqui? Olhe bem pra mim, pois é só um pinguim Pinguins, atenção! Pinguins, comecem! Nadadeira direita Nadadeira esquerda Pé direito Pé esquerdo Balança a cabeça Dê um giro Já vi um pinguim dançando por aqui Olhe bem pra mim, pois eu sou um pinguim Pinguins, atenção! Pinguins dispensados! Mar, 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 mar Com os animais nadar, mergulhar Mar, 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 mar Mar com os animais, brincar, mergulhar Na imensidão do mar Nos recifes, nos corais Na imensidão do mar Muitos peixes a nadar As águas vivas lembram guarda-chuvas Bom dia aos povos que não têm coluna Os tubarões brancos têm dentes afiados Os cavalos marinhos fazem um coração Vamos lá! Mar, 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 mar Mar, mar com os animais, nadar, mergulhar Mar, 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 mar Mar com os animais, brincar, mergulhar Da imensidão do mar Da imensidão do mar Nos recifes, nos corais Da imensidão do mar Muitos peixes a nadar Olá, tartarugas, nadam rapidinho Olá, taranguejos, sempre beliscando Olá para as ostras que abrem de repente A estrela do mar A estrela do mar abrindo conchas Mar, 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 mar Mar, mar, mar É o mar Mar, mar Mar, mar, mar Mar, mar Mar, mar Mar, mar Não, 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 não Não, 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 não são o meu Alguém viu o meu rabinho Rabinho de porquinho Alguém viu o meu rabinho Que é todo enroladinho O do pavão pra embelezar Do cachorro pra cumprimentar Ah, não, 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 não São o meu Tudo bem, vou procurar o meu rabinho mais uma vez Hum, hum, aham Alguém viu o meu rabinho Rabinho de porquinho Alguém viu o meu rabinho Que é todo enroladinho O do hipopótamo pra se limpar O peixe usa pra nadar Ah, não, 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 não São o meu Ah? 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 Ei, ei, ô hippie, ei Ei, ei, ô hippie, ei Ei, ei, ô hippie, ei Ei, ô hippie, ei Ei, ei, ô hippie, ei Ei, 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 ei Ei, ei, ô hippie, ei Ei, ei, ô hippie, ei Ei, 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 ei Ei, 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 ei Search for pingfong on YouTube Ei, 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 ei Ei, ei, ei Obrigado.